Essa música é pra minha linda esposa, uma surpresa de um ano de casados. Eu te amo, Millie. Te amo Mais do que posso explicar Mais do que a força de um vulcão Mais do que um verme ama a podridão Você me faz cantar Viver aqui não é tão ruim A nossa história não tem fim Sim, você lançou seu feitiço em mim, no meu coração Essa jornada foi nossa decisão Espero manter o fogo dessa paixão Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo MOTION, 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 MOTION! Você se acha um poeta do amor? Esse sentimento já não tem valor! Se não sacou, vou te fazer entender! É o Armonêus, o grande rei da luxúria e poder! Eu vou lhe mostrar O meu belo altar! No pescoço à cintura, euforia e loucura No salão da luxúria Tropecha! Pequenino, você sabe melhor que ninguém Cantar num palco de luxo faz bem Mas no meu domínio, preste muita atenção Só os mariquinhas cantam com o coração Não há tabu nenhum, tudo é real Troque a boiolagem por prazer carnal Explora ao fundo sua virilidade Fetichista, zoonomita, revele a verdade Eu vou lhe mostrar O meu belo altar No pescoço à cintura, pobre alma imatura No salão da luxúria Se livre dessa prisão E foque apenas no que dá tensão Deixe cluar pra ver que tem culhão Não tem problema, dão budão A bebê tá na mão Eu quero É o que você quer, pra ganhar algo? Deixar o hentai Que dar o meu amor Ai, mas que cara se enchei Você é broxa demais E o pena da esposa que não se satisfaz mais Olha só, eu já vi esses dois trepando várias vezes O que? Blitz? E pra ser sincero, eles fazem o papai e mamãe Seria até legalzinho de se ver Esse é o Blitz? Quer falar de casal? Saca só, galera O cara é uma farsa total Tá sempre se metendo em tudo que não é seu De tantas relações, qual que você não fudeu? Ah, Blitz, só me faltava Ah, perófita, você tinha que tá aqui Se culpava até que cava Até que cava Mas quando era comigo Qual foi, qual foi? Ele nunca me agradava Se tudo que você quis Você não vale o que diz Filha da puta infeliz E aquele ali na mesa? Alguém mais já percebeu? Estolas, é você? Você tá dormindo com o plebeu? Por Satã, como a queda é brutal Pois tinha tudo e se perdeu Senhor, mas que final Vai aprender uma lição Porque seguiu seu coração Você traiu seu lar Que bela forma de amor Tu pescou sua cintura Esse vício não tem cura Isso também é cultura Pois não existe alma pura No salão da luxúria Ei!